Nós estamos hoje numa crise diplomática ferrenha, sim, numa crise diplomática muito difícil de ser contornada pela frase desastrosa do Lula, sim, pela frase desastrosa do Lula, aquela pessoa que hoje ocupa a cadeira da presidência do Brasil. Lula fez uma frase tão desastrosa, verbalizou e colocou, comparou Israel aos nazistas, ao grupo, aquele grupo Hamas, não pode nem dizer que é terrorista, aquele negócio é satânico. E Lula solta uma frase desastrosa que colocou o Brasil numa situação diplomática muito complexa. Os países que estão do lado de Israel, que são países democráticos no mundo, se se colocarem do lado de Israel e colocarem sanções ao nosso país, as nossas indústrias vão sofrer consequências pesadas, principalmente o agro, que é o nosso principal produto. E essa frase desastrosa que o Lula soltou, sem perceber que aquele lado, sem perceber que aquele lado é satânico, não pode nem ser considerado terrorista, aonde os nazistas dizimaram, preste muito bem atenção, 6 milhões de pessoas no mundo, 6 milhões de judeus para ser mais preciso. E o Lula solta uma frase desastrosa dessa. Observa-se que Lula não pode mais entrar em Israel, é considerado persona non grata. E veja que lado interessante, não só em Israel, mas como aqui no Brasil também não consegue nem andar na rua mais. Parabéns Lula, e para você que fez o L, parabéns também.